Agora, vereador, sua atuação na Câmara, como é que você caracteriza? Porque normalmente, as sessões que eu já presenciei, você é um vereador tranquilo, apresenta seus projetos, seus requerimentos, não é de ter muitas discussões, mas, uma vez por outra, acontece um episódio desse, como você acabou de relatar. Pois é, eu acho assim, que muito inteligente não é quem muito fala, mas sim quem escuta o que estão falando. Eu gosto muito de escutar, gosto muito de aprender, gosto muito de absorver. Fico ali na minha, só olhando, porque eu digo a você, amigo, se você não se cuidar, ali eu vou dizer a você, há muitos ali, digamos que são as cobras, os sucuris, e considera ali alguns vereadores inferiores, dá uma simples mordida ali, quer engolir ele, sabe? Mas eu fico ali na minha só observando, muitos ali falam, às vezes, o que não deve, alguns querem chamar a atenção da população, através do grito, de algo que não existe, às vezes, batendo no prefeito, às vezes, até mesmo, querendo dedigrir a imagem dos colegas vereadores, menosprezar, e eu sempre costumo dizer que o vereador, ele é igual o para-choque, tem um carro, ele é, quem primeiro recebe a pancada, no carro é o para-choque, é igual o vereador. Só para finalizar, digo a você, se você for besta ali, eles lhe engolam vivo, engolam vivo, nesse período mais ainda, agora, muitas pancadas vão vir agora. Agora que o bicho pega para cá. Agora que o pancão vai piar, quem não aguentar, corra. Agora que o bicho pega para cá, o bicho pega para cá, o bicho pega para cá,